Voltamos com o Curta Tela 1. Agora você assiste ao curta-metragem Especialidades da Casa, de Camilo Lucena e Andresa Soineg. Alô? Estou ligando para saber se você já foi lá. Olha, não fui e não estou com vontade de ir, sabe? Eu acho que ele é trivial como tantos. Eu acho que nem tem mais movimento aquilo lá. Você sempre tirando suas conclusões, né? Acontece que ontem eu estive lá no restaurante com o prefeito. Saímos super satisfeitos. O serviço é de primeira, o lugar é muito agradável, elegante. E o principal, a comida tem um sabor inigualável. Ao menos para mim, que não entendo tanto de gastronomia quanto você. Mas a conclusão não foi só minha, não, hein? Foi de todo mundo que estava lá. Quero você lá o quanto antes. Bom, eu realmente acho que esse restaurante não merece a minha atenção. Você pensa que está em Paris ainda? Sua teimosinha não vai me convencer dessa vez. Tá. Se não tem opção, mas eu não garanto nada sobre a minha matéria. Eu posso acabar com esse lugar, viu? Eu tenho faro para coisa ruim, de longe. Retorne assim que puder. Você tem uma reserva para agora à noite. Tá. Tchau. Você está livre agora? Você me ligou essa hora. É porque deve ter alguma coisa para fazer e quer me levar junto. Acertei? Empate, sim. Olha, eu estou passando na tua casa em 15 minutos. Tá? Fique pronta que a gente vai sair para jantar. Sorte sua está praticamente pronta. Espero você lá embaixo. Tá, ok. Beijo. Tchau, tchau. 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 Oi. Pontualmente em 15 minutos. Os detalhes fazem a perfeição, mas a perfeição não é um detalhe. Dois lugares, por favor. Nossa, como isso aqui está cheio, eu não entendo. As pessoas não pensam mesmo, né? Tocam tudo por modismos. Eu aposto que a maioria nem sabe por que está aqui. Calma. Eu gostei do lugar. Veremos, veremos. Tchau. Nada de especial até agora. Sálvia, manjericão, salsa, um pouquinho de pimenta da Índia que não veio da Índia, uma massa folhada com ingredientes do supermercado. Eu confesso que não é ruim. Mas como eu previa, não tem nada de novo. Isso vai estar no jornal amanhã? Porque afinal você fala como suas matérias, né? Eu sou apenas honesto. Ninguém me compra quando o que está em jogo é minha credibilidade. Eu não entendo por que tanta birra. Você está mais chato do que nunca. O lugar é bem agradável e o serviço é muito bom. Teremos, teremos. Temos, teremos, teremos, teremos. Eu nunca, nunca provei um sabor igual. Molho roti com funghi, aspargos, especiarias. O risoto combina com a carne. Olha, realmente é uma combinação saborosa e acertada. Mas tem alguma coisa que está faltando porque, ao mesmo tempo que é familiar, não se parece com nada que eu tenha provado antes. Mas está muito gostoso, dá vontade de comer mais e mais. Aí eu volto aqui com certeza. E qual a sua matéria então? Isso aqui vai ser um estouro. Eu não vou publicar nada ainda. Como assim? Não. Não sei. Não sei. Sálvia, manjericão, salsa, um pouco de pimenta da Índia, que não veio da Índia. No prato principal, molho roti com funghi, especiarias. Eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu nunca me enganei. Os detalhes fazem a perfeição. Mas a perfeição não é um detalhe. Tchau. 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 E o Curta Aquela1 de hoje fica por aqui. Tchau. Se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail, para tela1.up.com.br Semana que vem tem mais. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti